Além de todos os craques que tinha, tinha Zico. E além de tantos craques que tinha o Atlético, tinha Reinaldo. Era beleza pra cá, beleza pra cá. Jogadas importantes de lá e de cá. Show de lá, show de cá. Esse Reinaldo também era o cão, né? Era o cão. E eu sempre disse que se o Reinaldo não tivesse os problemas que teve no início da carreira, principalmente a perda dos ministros e tal, ele seria o jogador que mais ia se aproximar do Pelé no futebol brasileiro. Acho que foi em 71, se não me engano. Nós estávamos jogando o torneio do povo em Belo Horizonte. E o Reinaldo, sabe, estava jogando. E eu era um garoto de 16 para 17 anos, se não me engano. E eu estava na ponta direita esse dia. E aí eu fiquei paralisado lá, olhando ele jogar, cara. Ele destruiu, era Chiquinho e Fred na defesa. Ele botou os dois sentados no chão, fez dois ou três gols, não sei. E deitou e rolou no Flamengo. Eu fiquei, pô, que isso? Que garota é esse? Ainda pensamos na época, pô, você é gato, né? O cara tomou muito leite de cabra aí. Mas depois conhecendo ele, você vê, olhando pra ele, aquela cara de criança. Cara, eu falei, esse moleque vai destruir. E realmente destruiu, né? Dentro das limitações dele, as dificuldades que ele teve. E foi uma pena, né? Porque eu acho que o Brasil perdeu um grande artilheiro, né? Nós jogamos juntos em 78, quer dizer, ele se esforçou ao máximo. Levaram até, eu lembro que levaram uma máquina pra poder ele trabalhar a parte muscular. E acabou, acabamos a gente saindo do time e tal, por causa do campo, essa coisa. Em 82, ele teve na boca pra ir, as eliminatórias. Aí depois acabou não indo, mas era um jogador fabuloso, meu amigo. Um abraço pra ele, só seu pai, nada. Pois é, rapaz, que coisa. Os grandes rivais numa época em que o futebol era uma maravilha, né? Sem dúvida nenhuma. E amigos. E tem que dar acesso ao que é de César. O Reinaldo, realmente, José Reinaldo de Lima, o rei do Mineirão, é o jogador mais genial do futebol mineiro de todos os tempos. O maior artilheiro do Mineirão, o maior artilheiro do Galo, com 255 gols. E não só pelos gols, mas pela qualidade, pela facilidade que driblava num espaço pequeno do campo. E o Reinaldo responde ao Zico. Fico muito feliz com esse carinho, essa admiração do Zico. Zico é um amigo, um profissional e um grande ídolo mundial do futebol. Realmente, fico lisonjeado com esse carinho do Zico. Eu já estive várias vezes com o Zico, agradecendo essa exposição que ele fez sobre mim. E é muito legal. Ainda mais partindo do Zico, né? É um elogio que eu vou guardar. E todos aqueles que gostam, toda a minha família, tenho o maior carinho pelo Zico, pelas suas palavras.